Olá, meus amigos, voltamos com nossa leitura do livro Mergulho no Hiperespaço, escrito por Amosir Shoa. E hoje estamos no capítulo 6, e ele fala o seguinte, um transporte, uma percepção apenas, uma base operacional, hiperfísica. Olha, tô querendo saber muito sobre o que ele vai contar pra gente nesse capítulo. Então ele fala o seguinte, era uma noite tranquila, sentíamos-nos todos absolutamente bem naquele ambiente de deserto, onde o silêncio apenas se quebrava pelo estranho canto de pássaros noturnos, com seus assentos pesados e tristes, ou o sussurro em volta da brisa que trazia leves zumbidos de insetos vagabundos e discretos ruídos do mato. Ali nos postamos o nosso grupo habitual de pesquisa. Depois de algum tempo, fecham-se-me pesadamente as pálpebras. Aquele sonambulismo super consciente se instala e, como de consciência estranhamente ampliada, senti-me em um verdadeiro mergulho interno, tendo a impressão de haver chegado àquele mesmo ambiente já descrito, quando do primeiro contato com Yasha Ave, sempre com sua cordial e acolhedora simpatia. Depois de uma visita tranquila, aquele ambiente luminescente de impressionante beleza, pelo tom suave da irradiação que bem percebia, Eis que me encontrei em um imenso salão, em que logo distingui uma tela bastante côncava, achando-se junto uma aparelhagem, presumidamente de operação e controle, de aparência simples, delicada, supervisionada ou melhor manipulada por aquela gente. Ali se encontravam dois operadores atentos aos seus místeres, que nem se deram conta de minha presença e da de meu acompanhante, o Yasha Ave. Curioso é que ambos se pareciam com este, aparentando, porém, físico mais delicado. Então, Yasha me explicou. Nesta tela, mediante o uso adequado dessa aparelhagem, pudemos fixar em colorido próprio e mais ou menos intenso, fotografia de coisas, seres ou ambientes que nos interessem. Bem assim, estados emocionais ou psíquicos de pessoas, grupos ou coletividades maiores que nos proponhamos a conhecer. Aqui, vem ter o que é captado por aquelas sondas luminosas que tem, tantas vezes, vista em torno de vocês. Por um processo altamente especializado, da tela às imagens fotográficas, como também as formas mentais de colorido vário captadas, vão fixar-se em lâminas finíssimas de matéria própria para esse fim, as quais constituirão nossos arquivos dessa natureza. Isso se dá por uma convergência de raios de vários níveis energéticos característicos das respectivas captações incidindo sobre as lâminas referidas. Assim que podemos dispor, a qualquer momento, de seguros informes sobre aqueles de vocês que, por qualquer motivo, cheguem a nos interessar. Como dissemos, muitos de vocês já viram objetivamente as mencionadas sondas luminosas, mas, normalmente, são elas invisíveis ao olhar humano comum. Cumpre-nos dizer que, no campo psíquico, já realizamos passos seguros, sendo-nos possível agir com a mente muito concentrada em feixes que atingem facilmente o alvo colimado. Temos muita facilidade também de captação telepática direta e de promover, além daqueles feixes mentais concentrados e com a participação deles, fenômenos muito objetivos e estranhos no espaço em que vocês se encontram, como, por exemplo, o encurvamento da luz e também o seu adensamento em formas dimensionadas já observadas nesse mesmo local. É verdade que, nesses casos, além desse poder mental, outros elementos energéticos físicos ou hiperfísicos sob nosso controle são utilizados com técnica muito apurada. Tudo o que acabamos de dizer constitui um aspecto da nossa técnica que, evidentemente, decorre de uma ciência que se desenvolveu em bem prolongadas e apaixonantes pesquisas conduzidas já há muito tempo em nosso sistema. Continua ainda, o nome dele é Yasha, né? É porque ele coloca só um Y aqui, é Yasha. Continua ainda Yasha dizendo e insistindo sobre o nosso, sobre o controle da irradiação mental e da capacidade já muito grande que possuem de percepção direta do próprio pensamento de qualquer criatura. Assim disse, controlamos já de tal forma o exercício da energia da mente que somos capazes de atuar através de verdadeiro laser mental concentrando extremamente o pensamento e o fazendo incidir mediante aguda pressão verdadeira força sobre a mente de outrem. Assim fazemos, temos feito e faremos conforme a nossa estratégia de atuação agindo no silêncio da subconsciência ou do inconsciente das pessoas que desejamos influenciar conduzir mesmo a determinadas decisões sem que percam os seus próprios méritos. Como temos operado assim em muitos e muitos momentos da conjuntura mundial de vocês para a percepção a recepção em nosso próprio plano consciente do que se passa na mente ou no campo emocional de qualquer criatura temos uma técnica segundo a qual tudo se passa como se se abrissem em nós no momento próprio novos e novos canais de captação ou como se um número imenso de estranhas antenas se dispusessem de tal forma que qualquer campo de irradiação ambiente mental ou emocional lhes fosse sensível. É que, em outros termos atingido certo desenvolvimento maior essa diversidade imensa de níveis e de características dos campos mental e emocional não pode escapar a extraordinária amplitude essencialmente abrangente do centro de percepção daquele que se realizou nesse nível mais alto e que, a rigor desaparece toda a conceituação humana. Não dispuséssemos nós desses extraordinários recursos tão eminentemente próprios ao nosso tipo de trabalho o que poderíamos afinal fazer em benefício humano a não ser exercer o poder de imposição que jamais desejaríamos empregar e estamos seguros jamais usaremos. A seguir, Yasha referiu-se a má orientação e perigosa de certa parte da juventude humana buscando em drogas a expansão da sua capacidade perceptiva e isso, porém, disse ele um verdadeiro crime contra a própria criatura conduzindo ao desequilíbrio físico e moral tais os fatores implicados violentando-se dessa forma a própria natureza da evolução do ser humano falou então, finalizando de sua satisfação por aquela nossa primeira experiência assim objetiva e prometeu fazer sempre o que puder para que prosseguíssemos em segurança nesse novo e fascinante campo de pesquisa seria suficiente naquela oportunidade pouco a pouco senti-me como a realizar progressivas transições psicológicas que observava nitidamente no sentido de voltar à vigília normal dessa forma vim a encontrar-me em meio ao grupo amigo de pesquisa nas alturas daquele local hoje tão caro as minhas recordações bom, gente ficamos por aqui hoje espero que vocês estejam gostando da nossa leitura não use drogas nem para tentar se conectar com certos seres lá é a dica do Yasha beijão até a próxima tchau, tchau